E aí você? É você mesmo. Já pensou em vender online? Não? Então veja nesse vídeo o desafio das vendas online, superando obstáculos para alcançar o sucesso. É logo depois da vinheta. Se liga aí. No vasto e competitivo cenário do comércio eletrônico, os empreendedores se deparam com uma série de obstáculos que exigem não apenas astúcia, mas também estratégias inteligentes para superá-los e prosperar. Nesse vídeo, exploraremos alguns dos desafios mais comuns enfrentados pelos visionários digitais e discutiremos maneiras eficazes de enfrentá-los de frente. Antes de entrarmos no assunto, deixe seu like e se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso não te custa nada e ainda nos ajuda muito. O botão de inscrever-se aqui embaixo. Ou esse vermelhinho aqui no canto da tela. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga nossa página. Só mais um recado. Se você é afiliado e iniciante no Marketing Digital e ainda procura fazer suas primeiras vendas, clique no segundo link e baixe um e-book grátis de como fazer as primeiras vendas do Marketing Digital. Segundo link. A competição no mercado online é feroz. Com inúmeras empresas trabalhando pela atenção e lealdade dos consumidores. Em meio a esse turbilhão de ofertas, é crucial diferenciar sua marca. Isso pode ser alcançado não apenas oferecendo produtos de qualidade, mas também agregando valor por meio de um atendimento excepcional e construindo relacionamentos sólidos com os clientes. A autenticidade e a transparência se tornam armas poderosas nessa batalha pela preferência do consumidor. A logística eficiente e a entrega pontual são pedras angulares no sucesso do comércio eletrônico. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O cara é um mito. É um mito! No entanto, gerenciar esses aspectos pode ser desafiador, especialmente quando se lida com questões como prazo de entrega, custos de frete e rastreamento de pedidos. Investir em sistemas robustos de gerenciamento de estoque e em parcerias confiáveis de logística pode ajudar a garantir uma experiência de entrega satisfatória, garantindo assim a satisfação do cliente. Manter o equilíbrio certo de estoque é uma arte em si mesma. Estoque insuficiente pode resultar em perda de vendas e descontentamento do cliente, enquanto estoques excessivos podem representar um fardo financeiro significativo. Utilizar análise de dados e previsões de demanda pode ajudar os empreendedores a encontrar o ponto ideal entre oferta e demanda, garantindo eficiência operacional e maximização dos lucros. E um mundo digital cada vez mais permeado pela ameaça de violações de dados, a segurança online tornou-se uma prioridade absoluta para os empreendedores. Implementar medidas robustas de segurança, como criptografia de dados, certificados SSL e sistema de pagamentos seguros, não é apenas uma obrigação ética, mas também uma necessidade comercial. A confiança dos clientes é um artigo valioso, que não pode ser comprometido. Em um oceano de informações, destacar-se pode ser desafiador, mas não é possível. Investir em estratégias de marketing digital inteligentes, como otimização de mecanismos de buscas, SEO, publicidade paga, marketing de conteúdo e presença ativa nas redes sociais, pode ajudar empreendedores a alcançar seu público-alvo de forma eficaz e aumentar suas vendas. A chave reside na criação de conteúdo relevante e envolvente que ressoe com a audiência. Em conclusão, embora os desafios do empreendedorismo online possam ser intimidantes, com determinação, criatividade e as estratégias certas, é possível apenas não superá-los, mas também transformá-los em oportunidades de crescimento e sucesso. É hora de abraçar o futuro digital e trilhar o caminho para o sucesso empresarial online. Se você pensa em vender online, que tal trabalhar como afiliado onde você já ganha sua loja online, pronta, sem a necessidade de ter uma estrutura própria? Sim. Com tudo prontinho para você poder vender online, sem precisar se preocupar com dois pontos abordados aqui nesse vídeo, como com entregas e logísticas e também o gerenciamento de estoques, A Raive nasceu para mudar o jeito que as pessoas enxergam o futuro. Veja esse vídeo. A nossa geração está com uma cara diferente. O pensamento de ontem está dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças. O cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade. Agora, uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais. O cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho. Antes você estava sozinho. Hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo está mudando. O mundo está ficando cada vez mais Raive. Então, vem empreender sendo um afiliado Raive. Uma empresa que está revolucionando o mercado com seus produtos. Clique no primeiro link da descrição e faça seu cadastro com um afiliado Raive. Onde sua comissão é recorrente. Raive. Bem-vindo ao novo. O que achou dessas dicas? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou, compartilhe com seus amigos e contatos. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens aqui de nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.